Música 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 Olá gente do Pei Começamos o vídeo aqui do subscriber E hoje, estou com vocês Pais o vídeo aqui de The Lenda of Zelda Island to Past Passamos tudo aqui Eu fui lá buscar um pote de magia Recomendo que vocês façam o mesmo Mas se não fizerem também não hará problema Coloca Bastão de fogo Aqui tem esse dragão Não sei se é o que pode ser isso Pronto Se eu posso pegar aqui Eu fico muito feliz Música Música Se eu posso pegar o gelo Música 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 Foi dia, foi dia, foi dia, ele subou lá. Pronto, agora aqui vai ficar um pouco mais. Descomplicado, mas é o difícil. Tá, morri, mas não perdi o foco. Morri, já voltamos. Bom hit, destruí-lo aqui. Cuidado! 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 Cuidado, muito cuidado agora, muito cuidado. Muito cuidado, cuidado! 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 Nossa gente, muito cuidado, tem que ser muito cuidado aqui. Vamos lá gente, mais uma vez. Cuidado! Clou! Hã... Hã... Eu preciso sua vida até aqui para resgatar-me. Você é o herói lendário. Senti isto ao vê-lo pela primeira vez. Ah tá. Gennel está esperando o interior da torre para passar através do portão que liga os dois mundos. E se ele entrar no mundo claro, não poderá detê-lo. Mas você pode encontrar o espaço perto desse mundo. Você poderá pegá-lo agora. Vá até a torre de Gennel. Usarei a força para queimar o obstáculo. Depois da paz voltará ao país. Entendeu? Entendi. E levaremos o caminho a Triforce ao herói. Então, não tem apenas dez castelos. Dez calabouços. Existe mais. E a gente vai até onde foi o terceiro ali para provar que ficaram uma... Hum... O que você achar? Eu ia falar uma coisa e eu ia ficar ficar quente. Nossa! Que isso? Ah! Estou zoando que eu vou ficar afastando aqui. Esses seres são do mal. Sai! Corre! Corre! Nossa! É o primeiro lugar... No primeiro lugar... Nós quebaremos os obstáculos da torre. Então certo que isso aí. Eu vou quebrar isso aí. Virologia básica. Aqui nós quebramos os obstáculos da torre. Sete que cérebro. Eu vou quebrar isso aí. No primeiro lugar básico... São sete andares com tudo lotado, tá gente, esse vídeo aqui não sei se ficou muito longo, eu vou passar um pouco, mas esse aqui no mínimo nos dois vídeos, pra passar ele é muito longo, tá, e é o que a gente vai fazer, tá, vamos passar um pouco dele aqui, até uma certa parte aí, isso aqui a gente veio pela esquerda, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, até limpar um pompompe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom Ah, acho que vou pegar Tá né gente, vamos lá Não precisa nem puxar aquela lavanda, aquela lavanda não faz problema Tá bom, vamos subir que é melhor Tá, tem alguma coisa que você pega aqui no monstro Bom, vamos lá, vamos voltar então Eu não vou ficar sofrendo aqui, mas pega o bastão Ah não, poltergast, não, tudo de ruim que podia acontecer acontece É aqui ó, se não bastasse, ah não, mão maldita, poltergast, não posso usar espada Eu vou ferrar aqui, só pode ser Esse castelo aqui, esse castelo aqui, muitos consideram o seu peon, tudo que tem de ruim No Zelda, nesse Zelda, tudo está esse castelo Acaba, acaba Ehhh, vamos aqui Ok Tá, aqui eu vou passar, mas eu vou sair a gente pelo momento. Tá gente, é que eu tô aqui, vou ser o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo vai dar muito, vocês vão ver que tá muito com ele, espero que vocês tenham gostado, é Rich, e até a próxima, fui!